Empoderamento econômico, muitas mulheres empreendem para aumentar o rendimento mensal, passar mais tempo com a família para serem donas das próprias demandas, mas empreender também pode ser uma questão de segurança. Hoje temos para você a história da Luana Karine, que viu na complementação da renda uma oportunidade para criar um empreendimento de sucesso. No ar para você, minha ideia, meu negócio. Minha ideia, meu negócio. Oferecimento, cursos online Sebrae. Se inscreveu? Aprendeu? Destravou! Empreender pode ter vários significados na vida de alguém. Um recomeço, oportunidade de mudar de vida ou, como é o caso da maioria das mulheres que empreendem, ser uma renda complementar. A gente sabe que hoje o Piauí é o 14º no país com relação ao empreendedorismo feminino, então a gente tem uma média de 33,5% dessa taxa aqui no estado do Piauí. Essas mulheres, em média, trabalham 40 horas por semana ou mais. Então, assim, elas têm que lidar com a questão da empresa, lidar com todos os afazeres da empresa, mas também tem a atividade de casa, que é a atividade doméstica, atividade com os filhos. A escolaridade média dessas mulheres, ela costuma ser nível médio ou nível superior, então são mulheres que se capacitam, elas procuram estar cada vez mais inseridas no mercado e ter conhecimento para que possa fazer esse negócio realmente dar certo. Um sonho de criança que se tornou realidade. A Luana começou a empreender durante a pandemia com uma loja online. Hoje, após três anos, ela já tem a loja física. E óbvio que contou com o apoio de toda a família, especialmente de mulheres fortes, que ajudaram em todo o processo, como a mãe dela. A minha mãe é a minha principal referência, a minha principal inspiração, né, de luta mesmo. E ela sempre empreendeu para complementar a renda na nossa família. Eu comecei a empreender num momento bem desafiador, que foi o momento da pandemia, né. Eu fiquei desempregada, então eu precisei me reinventar. E como eu, desde pequena, tinha essa paixão pelo universo da papelaria e também já tinha me envolvido em várias atividades de empreendedorismo, eu vi que seria uma alternativa para ter a minha renda, né. E aí surgiu a Papelouca como uma loja online. E eu passei a participar de várias feirinhas também, né, de empreendedorismo na cidade. E depois, né, de três anos, a gente conseguiu inaugurar o nosso espaço físico. Para ela, a coragem de apostar na loja nasceu em meio ao desemprego, impulsionada pelo amor por itens de papelaria. Hoje eu já estou novamente inserida no mercado de trabalho, mas a papelaria continua sendo a minha principal fonte de renda. E além do meu trabalho, é, de certo modo, também a minha terapia, porque eu me encontrei muito nesse universo. Então, aqui eu tenho essa coisa de colorir rotinas, né. E a minha vida se tornou muito mais colorida depois que eu comecei a empreender também. Como a Luana, a maioria das empreendedoras começa por necessidade e não se formaliza. Mas é possível levar o negócio a outro nível. No Sebrae Delas, as mulheres se conectam e têm orientações para crescer. O Sebrae, ele desenvolve em suas atividades o projeto Sebrae Delas. É uma novidade para esse ano que a gente está trazendo. Nos anos anteriores, a gente fazia algumas atividades pontuais em todas as nossas unidades regionais. Mas hoje nós temos um projeto que é o Sebrae Delas. E o objetivo desse projeto é fomentar o empreendedorismo feminino. Então, através desse projeto, a gente busca fazer com que essas mulheres se desenvolvam para liderar empresas. E aí a gente fala de tomada de decisões, a gente fala de comunicação, a gente fala de acertabilidade, a gente fala de adaptabilidade no processo, a importância socioeconômica da mulher dentro do mercado. E capacitamos essas mulheres para que elas estejam cada vez mais preparadas para o mercado. E hoje, apesar de ser a renda principal da casa, a papelaria não é a única ocupação da Luana, que ainda exerce seu papel de pedagoga. Para ela, unir as duas paixões é sua forma de colorir a vida das pessoas. Sou pedagoga também, é a minha área de formação, então tem tudo a ver, né? Uma professora com esse nicho de papelaria. E eu digo que a nossa papelaria é um negócio familiar, porque eu tive o apoio muito forte, muito significativo da minha mãe, da minha irmã também. E do Matheus, que é o meu companheiro, né? A gente se divide aí para ir nas feirinhas, para poder estar no dia a dia aqui na loja também. Então, é todo mundo se esforçando para fazer esse sonho dar certo. E os meus amigos também foram fundamentais nesse processo, porque a gente começou no online. E isso é muito importante, você ter pessoas que acreditem no seu sonho, que estejam ali batalhando junto, seja do simples like numa publicação que a gente faz, né? Até estar presente mesmo com a gente, divulgando o nosso empreendimento. Então, esse apoio é muito importante para todo e qualquer empreendedor.